Assim que o Knockout City foi anunciado, a pergunta que eu mais lia nos comentários era esse jogo é grátis? Eu já vou responder logo de cara, tá? Ele não é grátis, mas calma aí que neste vídeo eu vou explicar como que você vai sim poder jogar gratuitamente e também uma outra forma de você jogar um pouquinho mais barata, digamos assim. Confere o vídeo aí. E aí galera, firmeza com o Mário Bigode e vamos lá para esse assunto meio polêmico, né? Knockout City é de graça, não é? Todo mundo perguntando se é de graça. Bom, nesse vídeo meio que eu vou dividir em duas partes. Na primeira eu vou falar sobre realmente o preço dele, as versões que você tem para comprar e como que você faz para jogar gratuitamente. Meio contraditório, mas calma, eu vou explicar, é meio confuso, mas eu vou explicar. E depois eu vou falar uma outra forma que você faz para acessar de uma forma mais barata, digamos assim. Então, vamos lá. O jogo está lançando hoje, no dia que eu estou publicando este vídeo, dia 21 de maio. Ele está saindo para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series S e X, Nintendo Switch, PC, vocês podem ver aqui do lado, todos esses logos aqui. Só não está saindo para celular, celular, mas eu não duvido nada eles lançarem no futuro para celular este jogo. E o mais legal é que você tem crossplay, você vai poder jogar com seus amigos de outras plataformas e também tem progressão cruzada. Mas que que é isso? Você me pergunta, é assim, se você está jogando, por exemplo, no Xbox One, está lá, progredindo, desbloqueou umas paradas, ganhou uns dinheirinhos. Ah, vou dar um rolê, vou pegar o meu Switch. Você pode continuar jogando no Switch com a sua mesma conta, com a mesma progressão. Mas atenção, como eu falei, o jogo é pago. Então, se você comprou ele no Xbox One, no Switch você vai ter que comprar também, beleza? Não é um jogo gratuito como o Fortnite, por exemplo. Uma coisa interessante, tá, das plataformas, todas elas vão poder rodar a 60 FPS. Está aqui, todas elas. E o Nintendo Switch só tem um porém, se você pôr no modo qualidade, aí sim você vai jogar o jogo a 30 FPS. Como eu falei, o jogo está saindo hoje, dia 21 de maio. Mas vocês podem ver aí do lado, existe um evento especial no lançamento, chamado Block Parry. Dia 21 de maio até o dia 30 de maio. São 10 dias de evento e é muito importante você ficar atento a esses 10 dias. Porque é quando você vai poder jogar gratuitamente. Vai ficar 10 dias de graça. E essa vai ser a melhor forma para você experimentar e analisar se vale a pena você comprar o jogo ou não. Em falar em comprar, vamos falar sobre as versões que estão à venda do jogo. Nesse momento, a gente tem a versão normal, que você compra e tem acesso ao jogo. E a versão deluxe. A versão deluxe vai te trazer cosméticos exclusivos dessa versão, mais mil hollow bucks. Hollow bucks é a moeda dentro do jogo que você gasta na loja do jogo. Para comprar cosméticos também, roupinha, customização, o jogo não tem itens que te dão vantagens dentro do jogo. Só que se você comprar tanto a versão normal quanto a deluxe dentro desse período de 10 dias do Block Parry, você desbloqueia um pacote extra, que é o pacote festa do bairro, Block Parry, que é esse daqui. Ele vai te dar mais itens cosméticos e mais 500 hollow bucks. E por falar em hollow bucks, além disso, nesses 10 dias vão ter contratos especiais, que são missões que você pode completar dentro do jogo. E se você completar tudo, também a do tutorial, que também te dá um dinheirinho, você pega mais mil hollow bucks. É por isso que eu falo, esse Block Parry é importante. Se você está afim de jogar o jogo, participa dele intensamente com seus amigos. Tem missões que é em grupo e tal, então chama os amigos para você fazer as missões nesses 10 dias gratuitos. Beleza, eu estou falando aqui de versões normais, versões deluxe, pacote especial de Block Parry, Mas quanto que custa o jogo? Bom, vocês estão vendo aqui que eu estou gravando um dia antes do lançamento, mas eu estou lançando o vídeo no dia do lançamento do jogo. No dia do lançamento do jogo vai ter o preço aqui, provavelmente, em reais. Mas a gente não tem ainda o preço em reais oficial até agora. O que eu tenho agora é que o jogo vai ser lançado a 20 dólares. E como esse jogo é um jogo da Electronic Arts, está vendo aqui, publicado pela Electronic Arts, provavelmente ela vai fazer uma conversão de 5 reais para cada dólar, porque ela faz isso com todos os jogos atualmente. 5 reais para cada dólar. Então, para nós brasileiros, provavelmente, ela vai pegar esses 20 dólares, vezes 5 reais, e vai pôr o jogo aqui em torno de 100 reais. Eu não posso ter certeza porque eu estou gravando antecipadamente, mas eu estou chutando que seja 100 reais pelo histórico da Electronic Arts. Eu vou dar um exemplo aqui de outra empresa que trabalha melhor os preços dos jogos no Brasil, que é a empresa que publicou o Fall Guys. O Fall Guys foi desenvolvido pela MediaTonic, mas foi publicado pela Devolver. A Devolver trabalha muito bem o preço no Brasil, e o Fall Guys, lá nos Estados Unidos, custa os mesmos 20 dólares. Só que aqui no PC, olha o precinho dele, 37,99, ou seja, 38 reais. E até tem um aplicativo aqui que faz uma conversão do preço dos Estados Unidos, se a gente fosse pagar o preço lá de 20 dólares, olha lá, 105,60. É por isso que eu falo que a EA deve lançar o Knockout City em torno dos 100 reais. Então, a gente não tem o preço no Brasil, eu chuto 100 reais, e a gente tem a Deluxe. Na Deluxe é 30 dólares, ou seja, se a gente fazer o mesmo esquema, pode ser que esteja em torno de 150 reais. Você vai poder fazer o upgrade, se você tiver a versão normal, pagou 100 reais, vamos supor, pagou 100 reais. Aí você paga depois, mais 50, você pega os itens da Deluxe. Agora chegamos àquela segunda parte, onde eu falo sobre a forma mais barata, ou até alguns interpretam como de graça, que você tem para jogar o Knockout City, que é jogar pelo EA Play. Knockout City é o primeiro jogo da EA, que não é grátis, é um jogo pago, que vai ser lançado diretamente no EA Play desde o primeiro dia. O EA Play tem uma assinatura, que é uma assinatura mais premium, que lá sim eles lançam os jogos no primeiro dia e tal, mas a assinatura básica do EA Play não tem isso. Os jogos demoram de 3 a 6 meses para chegar dentro do EA Play. O FIFA 21 leva quase um ano, né? Quando está quase lançando o próximo FIFA, aí eles colocam o FIFA anterior dentro do EA Play. Só que esse jogo, Knockout City, vai chegar no primeiro dia, cara. No primeiro dia, e é o primeiro jogo que eu vejo que a EA faz isso. Só que tem um detalhe, se está dentro do EA Play, galera, quem tem Xbox Game Pass vai ser beneficiado também. Mas presta atenção, o que eles falaram é que o jogo está dentro do EA Play e dentro do Xbox Game Pass Ultimate. Ou seja, o EA Play está dentro do Ultimate, tá? Não é a assinatura padrão do Game Pass. Se você não sabe, a gente tem no console a assinatura padrão e a assinatura Ultimate. Só dentro da Ultimate no console. No PC é diferente. Olha só. No PC você tem aqui, ó, Xbox Game Pass para PC. E está aqui, EA Play, tá? Presta atenção, hein? Não vai achando que está no Game Pass de console padrão. Não está. E se você tiver essas assinaturas aí, que contemplam a EA Play, você vai ter esses cosméticos gratuitamente, tá? Então já é mais um bonuzinho aí para você que tem a assinatura. Bom, para finalizar, vocês devem estar se perguntando, vale a pena ou não? O jogo é bom ou não? Eu joguei as duas betas e o que eu recomendo para você? Pega esses 10 dias aí do Block Party, do dia 21 ao dia 30 de maio e jogue, cara. Chame seus amigos. Para mim, o jogo é bom. Ele é super divertido. Tem mecânicas divertidas, tá? Mas, se você ficar aí com esse mimimi de nem querer baixar o jogo que está de graça, aí você não pode falar que o jogo é ruim ou o jogo é bom. Eu aconselho você baixar o jogo e testar. Joga. Você vai ver. Tem muita gente que estava com preconceito e vieram falar para mim, ô, bacana aquele jogo que você mostrou, né? Eu já fiz vídeos sobre esse jogo. Então, eu aconselho você baixar. É um jogo divertido. Agora, se vale a pena você pagar, sei lá, 100 reais, vamos torcer para que seja menos, né? Mas, se vale a pena você comprar o jogo, aí você mesmo vai ter essa resposta, porque você vai ter jogado. Entende como é importante você aproveitar que o jogo está grátis? Você mesmo vai fazer a sua análise do jogo, sem depender de outra pessoa. É isso aí, galera. Enquanto o Sansão ficou aqui, o vídeo todo, observando vocês olho no olho, eu vou me despedindo com esses dois vídeos que estão aparecendo aqui para vocês clicarem. São vídeos, provavelmente, de Nocaut City, porque eu já fiz vídeo sobre este jogo aqui no canal. Então, para você aproveitar mais conteúdo de Nocaut City, clica aí. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma